O bom senso é sempre fundamental na vida e no trabalho, né? E ajuda muito também, como eu costumo dizer, na hora de lidar com as redes sociais, com a internet e com a tecnologia de maneira geral. Na prática, eu sempre tento filtrar, dar uma editada, como se diz no jornalismo, em tudo que eu leio ou recebo pelo celular. Outro dia eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp que eu adorei. Talvez você tenha recebido também. Dizia assim, ai de mim, se não fosse eu. Não é ótimo? Claro que é uma brincadeira, mas eu achei uma forma bem humorada de lembrar de um valor essencial de que sempre falamos aqui. Quando eu me conheço melhor, me cuido e tenho cuidado de respeitar o espaço do outro, eu acabo encontrando maneiras mais interessantes para conduzir a vida também. Ao invés de ficar criando expectativas em relação às outras pessoas, faço escolhas que me parecem mais adequadas. Assumo as responsabilidades, sim, porque afinal, ai de mim, se não fosse eu, né? Para incentivar você a ir na sua casa e pensar um pouquinho sobre isso, eu tomei a liberdade de adaptar a frase que pode ser assim, ai de você, se não fosse você, que tem sido, é bom lembrar, a minha melhor companhia nas nossas tardes. Sempre juntas, sempre mulheres. E aí E aí E aí E aí E aí